Está chegando o dia D da vacinação antirrábica, porém a campanha já começou há um bom tempo nas zonas rurais de Linhares. Na zona rural a gente já vacinou mais de 16 mil animais, quase que concluímos a zona rural. Houve uma pequena parada essa semana devido ao tempo de chuva, mas após o dia D, que é o sábado, a gente vai encerrar também o interior, que ficou muito pouco para se completar, a vacina em todo o município. No sábado, as equipes vão trabalhar sem descanso para garantir que a maior quantidade de animais possíveis seja vacinado. A gente funciona de 8 da manhã às 16 horas, não parando para o almoço, horário direto. Todos os bairros têm postos espalhados nas unidades de saúde, em algumas escolas. Os bairros maiores, como Interlagos, são mais de um posto, são cinco postos que têm espalhado pelo bairro Interlagos. Então a gente acredita que a população vai estar em uma comodidade bem grande para estar procurando o posto de vacinação mais próximo à sua casa. A vacina é de dose única e tem validade de um ano. E é fundamental manter o controle da doença, pois ela tem um alto poder de letalidade. Perfeito. A vacinação é muito importante para o controle. Ou seja, o único método eficaz de controle da raiva, doença raiva, é através da vacinação. No interior do município já vacinamos mais de 16 mil animais. E esperamos vacinar aqui na zona urbana cerca de 13 a 14 mil animais no próximo sábado. Por isso, a gente conclama aí a população para não deixar de levar o seu animal, para vacinar o seu animalzinho de estimação, para vacinar no próximo sábado. Aquele que por algum motivo talvez não puder, pode estar trazendo na zoonose, de segunda a quinta-feira. A vacinação também é promovida aqui, ela é ofertada no horário de 8 às 16 horas.